No dia da gravação do DVD, tá aqui a Cassini com a Lilia. Como é que é esse negócio aí, Lilia? É o respiron, pra trabalhar a respiração. Vamos ver se Cassini tá bem. Ó, os três, Cassi. Os três, os três, Cassi. Os três. Aí! Tá bem, Lilia? Tá bem, tá bem, graças a Deus. Ei, gente, eu tô aqui, ó. Vai começar. Não começou ainda porque a fila tá muito grande. Mas o povo tá chegando e a gente vai começar daqui a pouquinho. Projeto Cassiane, 40 anos de ministério. Eita, glória. Quem pode se alegrar comigo? Você pode dar uma glória a Deus? Aqui na The Alpha, hoje, dia 5 e dia 7, na quinta-feira. Vem pra cá. Passagem, passagem de som, gente. Eu tô aqui, ó, já no palco. E... O púlpito da igreja, aqui da The Alpha, onde vai acontecer a gravação do meu projeto 40 anos. Eu tô fazendo aqui um histórico pra você pra contar um pouquinho de tudo. Ah, tô aqui com os músicos. Já, já, vou me arrumar. Porque as 21 horas começa e vai ser uma bênção. Ah, vem pra cá, Brasil. Eita, glória. Hora por mim aí pra ser, assim, cheio da glória de Deus. Tá bem? Estamos aqui nos bastidores. Olha só, a cantora tá se preparando pra entrar agora. Já tô pronta. Tá pronta. Já tá aqui só orando, só em oração. Eu tô aqui, ele tá. Fazendo foto pra poder começar a gravação do projeto 40 anos. Eita, glória. Que bom. Eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertadores. O Espírito Santo sabe de quem eu sou. Gente, eu já tô aqui passando som porque daqui a pouquinho, às 21 horas, começa o segundo dia de gravação do meu projeto, Cassiano e 40 anos. E olha com o que eu tô passando som agora. Acabei de passar som sabe com o que? Com Lauriette. Lauriette tava cantando aqui comigo. Cadê Lauriette? Vou até levantar aqui. E agora, BK. Gente, meu sonho era ter Bruna Carla cantando. Sabe qual música? Vou até... Vou dar spoiler. Pode, Marina? Pode. Recompensa! Ai, que honra, gente. Eu tô muito feliz. Eu vou ficar caladinha. Deixa ela cantar tudo. Eu tô muito feliz. E a mãe que o mundo possa ver A dor em teu rosto brilhar 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 Meus sonhos preciosos são teus A dor em teu rosto brilhar 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 A dor em teu rosto brilhar